E aí pessoal, aqui quem fala é Lorde Belhorre e vamos continuar a nossa aventura aqui com Cube World Vamos lá então, eu vou passar por essas armadilhas aqui e eu vou tentar chegar no boss galera O boss eu acho que tá ali já ó, nossa tem um ogro junto Eu vou só encher o meu HP, deixa eu vir aqui, deixa eu ver Esse aqui ó, vou pegar essa, esses cupcakes aqui Encher o meu HP e matar aquele boss galera, e o boss parece poderoso hein Ele tem uma espada lá cara, parece a espada do Claude velho Mas vamos lá, deixa eu ver o que mais eu tenho aqui Eu tenho essas sopinhas aqui também Nossa, essa sopa aumenta 9 cara Não deveria ter comido ela Tá, deixa eu colocar aqui na poção E eu quero enfrentar o ogro primeiro hein Cadê o ogro? Tem dois ogros nesse negócio aqui Tem um ogro e um cachorro Nossa cara, vai ser tenso esse boss hein É, como ele chama? Garruc Vem ogro Isso, vem Vem que você vai morrer Ai, tomou Vou ficar esperto Ai Não, não Ah Sai Não, 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 não Ai, doeu Beleza Toma, 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 toma Toma Morreu Esses cachorros aqui cara, estão ficando loucos Vai me matar, você tá louco? Você tá chapado filho Os odorgas Vamos lá então Pegar aqui o nosso cupcake Eu vou comer um cupcake E depois enfrentar o boss Simples Tá, vamos comer mais um Cara, o que me incomoda até agora É essas armadilhas Não pegarem os inimigos Cara, como isso? Tem que pegar os inimigos Você pode usar como estratégia Chegar perto do Ó o boss Ó o boss galera Ferrou Ai, 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 ai Não quero nem ver Nossa, vai ser tenso isso aqui cara Vai ser tenso isso aqui galera Ai Já tô morrendo Ai, ai, ai Agora é a hora que eu vou morrer hein galera Ai, sabia E eu não coloquei na poção Como isso? Me ferrei galera Vamos pôr na poção rápido Ai, ai, ai Corre, 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 corre Bebe poção Isso Nossa, veio uma caveira junto O que que é isso? Ai Toma Ah, galera Ele é tipo um necromancer Que maldito, velho Beleza, beleza, beleza Ai Tamo indo bem galera Tamo indo bem Aí, não tô vendo nada Sai dele Beleza, toma 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 Sai Toma um poderzão Tamo indo bem Tamo indo bem Aí, a torcida aí tá forte Eu sei que vocês estão torcendo pra mim Eu sei que vocês estão torcendo pra mim Ai, quase que eu morri Deixa eu usar a poção aqui Que ele vai dar um poder em mim Cara Ó, sabia Ai Eu vou matar esse boss Eu vou matar esse boss Toma Ah, ele sumonou caveiras, cara Apesar que essas caveirinhas não fazem nada em mim, galera Mas tá enchendo o saco Toma Para, deixa eu usar o saco Eu vou matar o boss, galera Eu vou matar o boss Não, poção, não Ah, toma Hahaha Vou matar você Oh Sumonou caveira De novo, velho Morreu Morreu Beleza E eu subi de level, será? Ganhei Ganhei Nossa Fiz um up aqui, galera Ganhei muito XP com esse Com esse boss, cara Nossa Que que é isso, cara Deixa eu ver aqui Vamos lá As minhas habilidades Nossa Gostei disso, hein Ganhei dois levels Com esse Com esse boss Interessante Level 20 Não, ganhei um só Eu vou aumentar isso aqui E vou aumentar meu cavalinho, galera Eu quero Eu quero correr mais rápido com meu cavalinho Beleza Vamos sair desse castrelo fedoreto agora E opa Beleza Acho que é por aqui Eu acho, né? Não sei Uh Boss Foi fácil Foi fácil Não foi difícil, galera Não morri muito Deixa eu pegar aqui Mais corações Beleza Bom, pessoal Mas é isso Olha Que que é isso Maravilha Bom, pessoal Mas é isso Eu vou ficando por aqui Com o Cube World Espero que vocês tenham gostado, galera Se gostaram Deixa o seu gostei Se gostaram Muito favorita Para ajudar na divulgação E se você ainda não é inscrito Se inscreve aí Para receber atualizações De novos vídeos Muito obrigado Pela sua atenção Eu deixo aí Um enorme abraço Fiquem em paz Fui! Fui!